A Deep Art é uma revista que se afirma como uma nova voz no mundo das revistas digitais e gratuitas. Destina-se a um público informado e conta com rubricas ligadas à moda, ao lifestyle e à cultura, sempre com uma forte componente fotográfica. Tiago Inês, como é que nasceu a Deep Art? A Deep Art nasceu de um projeto que já vinha de algum tempo com a Inês e com a outra revista, que não correu muito bem, ou teve que fechar. E a Inês e eu decidimos abrir a Deep Art porque achávamos que havia uma lacuna em termos de talento nacional que não estava bem divulgado ainda. E a Deep Art já tem quantas publicações? Já fizeram quantos números? A Deep Art neste momento já tem quatro publicações. Estamos já a preparar o quinto, que sairá agora no dia 1 dezembro. E pronto, e vamos continuando a fazer muitas mais, esperamos nós, mas para já estamos com quatro. E é fácil criar um projeto novo e começar do zero praticamente em Portugal? Não. Nós tivemos que basicamente criar todos os dois sozinhos de raiz num mês, porque houve aquela lacuna que ficámos sem outra revista e tivemos que criar mesmo uma e tínhamos compromissos assumidos. A tentar fazer contactos, arranjar novos contactos, arranjar novos fotógrafos para trabalhar com a revista, é difícil, não é uma coisa fácil. E o que é que vocês acham da moda portuguesa? Eu acho que a moda portuguesa está cheia de talento, talvez pouco divulgado ainda, daí nós também temos aparecido para tentar divulgar um bocadinho o que é que anda por aí, que não é tão divulgado. Eu acho que está no bom caminho, eu acho que cada vez está mais dentro do panorama internacional e não só apenas do nacional, do que é pequenininho, porque eu acho que nós não somos pequenininhos. Conteúdos é que vocês abordam na Deep Art? Desde moda, lifestyle, cultura urbana, estamos a tentar arriesgar mais isto ao produto, em vez de não tanto à moda, mais ao produto. Estamos também a tentar pôr ilustração. E quem é que lê a Deep Art? Já tem noção de quem é que gosta de acompanhar o vosso trabalho? Temos, olha, para já nós temos um target que vai entre os 25, mais ou menos, até aos 35, 40 e regra geral é esse target que nós de facto temos apanhado, por assim dizer, na parte de leitura da revista e também a dar contribuições e muitas opiniões também a nível positivo, construtivas de facto. As vossas capas são sempre nacionais, vocês fazem quase todas as produções, ou todas, só com pessoas de cá, desde fotógrafos, manequins, roupas, acessórios, é assim? É tudo nacional. Eu faço algumas, entretanto estamos a contratar as histórias para fazer outras também, mas a ideia mantém mesmo o que é nosso em destaque. A vossa revista está online, passa pelo vosso projeto um dia ter uma revista impressa? Vocês gostavam? É um capricho, por assim dizer, a parte impressa hoje em dia, porque é um investimento associado gigantesco, e que hoje em dia nós nunca sabemos muito bem se vai ter retorno, se não vai, portanto é assim. A revista é assumida como online, se um dia nós tínhamos essa vontade, quem sabe, acho que sim, nós estamos sempre abertos no fundo a propostas, quem sabe de um mecenas, por assim dizer. E quem é que tem colaborado convosco na construção e na criação da vossa revista? Olha, nós temos sido uns colaboradores fantásticos, sem dúvida, estamos neste momento a colaborar com 11 pessoas, de áreas bastante diversas, como arquitetura, moda, produto, por assim dizer, a nível de design, design também de equipamento, e nós temos tido colaborações muito, muito boas. Estamos também associados ao Trend Alert Me, que é um blog de moda, por assim dizer, ou seja, para onde escrevem vários bloggers, e só podemos agradecer aos nossos colaboradores e desde já um grande obrigado a todos eles. Se alguém quiser entrar em contacto connosco, basta que envia um e-mail, por exemplo, progeral, arroba-departo.pt, e poderá falar por lá connosco e estabelecer uma parceria, quem sabe. Estando online, tem um público, passa por qualquer país do mundo, não é? Qualquer pessoa consegue aceder à vossa revista. E já que falamos da internet, qual é que é o vosso site? Não sei se tem Facebook, onde é que se pode consultar então a revista online? O site é depart.pt, o Facebook basta procurarem por Depart Magazine, e temos no início, isso ou bicho, como quiserem, a barra docs Depart Magazine. Que é a plataforma? Sim, é a plataforma onde a revista está alojada, e aí podem ver os números todos até agora lançados. Quais são os vossos objetivos para o futuro? Primeiro, queremos que o projeto cresça muito, que ainda está um bocadinho como um feijãozinho pequenino, mas ainda tem muito por onde crescer, acho eu, e além de crescer aqui dentro de Portugal, nós gostávamos um dia de poder ter uma Depart de Espanha, uma Depart de França e por aí fora. Legenda Adriana Zanotto Tchau.